Muito prazer Eu ainda falo de flores E declamo seu nome Mesmo meus dedos me traem Descansar o telefone É minha cara, eu mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para A doença não sai Seu amor ainda é tudo Tudo Daquele momento até hoje Esperei você Deixa eu ir dando agora Fica aqui, vai Daquele maldito momento até hoje Só você Eu sei que o culpado De não ter você Sou meu E esse medo terrível De amar outra vez É meu Daqui a pouquinho nós voltamos Se o coração descer Sanfoneira apaixonado Legenda Adriana Zanotto